Finalmente começou... Salve, Galvez. Sou dentista da minha quebrada e queria avisar pro maninho aqui se ele quiser retirar o dente comigo, faça um preço, camarada. Porém, a forma é duvidosa. Basta uma paulada no meio da boca. Não, não, não. E começou o QI, só virou de bundinha. Astralis e G2, G2 e Astralis, é o jogo do dia. Se tá bem? Leite, tá bem? Já te tá bem. Acabei de retirar o dente siso. Agora é só sopinha e sorvetinho e live do Gal-Gal. Que beleza, hein? Vai ficar só na live do Gal-Gal. X, 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 Astralis vem de Magisk, Dupri, Glaive, X, Y, Foda-se, Bubis. Salve, Gal. Olha quem voltou. Olha quem voltou. Ué. E a G2 vem de Chex, Hunter, o primo do Nico, Nico, o primo do Hunter, Amarok e Nexa. Adoro ver suas livres. O G não lhe vê, porém, estou papo, pois queria resgatar a assinatura nas temas, repei tudo. F, pode me dar uma força. Se puder, minhas temam é I, barra, Matheus, que 13, barra. Eu não posso, velho. Porque se eu dar a força pra tu, eu vou tá sacaneando quem faz o caminho certo. E aí eu vou tá falando pra eles que o crime compensa, velho. É um bom dia. Ainda vamos tomar uma cervejinha. Amém. Salve, galera de boa. Sou uma querida que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo. ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo o prêmio no site também, rapaziada. Você terá diversos benefícios e mais vantagens. Sou uma case. Primeiro link na descrição. Já, velho. Cara, pico iba maior que os asco. Um salve. Ninguém quer assumir, né, velho? Que depois da cabeça de mamãe urso ter ido pro saco, o Rust morreu, velho. Olha. Você sabe. Para contra Iguaçu MT. Contra Iguaçu MT, as megeras de todo o Brasil. Um salve. F aí, cabeça de mamãe urso, velho. Legal. Não tô entendendo. Cadê o Tom Cruízo dinamarquês na Astralis? Ah, cara. O que está acontecendo? Alô, Acre. F para nosso Astralis. Alô, Acre, cara. C4 plantada. Mas, é, o time, ó. 4 Astralis 3G2 round aí de 4x4. Que isso? Pescado na escada, assim, velho. Salve pra Juiz de Fora MG. Salve Juiz de Fora, Minas Gerais. O jogo da Fúria é por volta das 15 horas. Por volta das 15 horas. Ah, a Fúria já jogou 15 horas. Aqui quem ganhar é semifinal. Quem perder é F. O da Fúria também. Quem ganhar é semifinal. Quem perder é F. C4 está plantada. Até o momento aí, 2x3. Existe o mundo do backup? Fala Gal. Manda um salve para a minha cremosa Ana Luíza. Sou seu fã Gal. Salve a Ana Luíza e o João Peninha. Um salve, casal aí, ó. Que já acordou na sexta-feira assistindo um CS de qualidade, hein. Que beleza. Um salve. Oi. Gal, quantos anos você chama? Eu chamo Josué. Tá aí. Explodir da C4. 4x4 até o momento. Pronto. Fábio, quando for olhar os e-mails, se dá uma olhada no meu, que é nós, TMJ, vamos colocar o cranozinho para mamar. Iago, estamos juntos, hoje é dia de colocar o cranozinho para mamar, e aqui já chegamos, né, passamos, inclusive, o meu dia, vai segurando firme aí. Obrigado por uns dois meses. Muito obrigado, uma boa tarde. Gente, 5x5, tudo igual, sobra apenas ele, o Nico, 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 Nico. Bom, ela é God, né, estamos juntos, meu, muito obrigado, velho, porra, é da hora aí saber que os senhores, né, fortalecem também os outros streamers, e é isso, velho, com calminha, um pouco aqui, um pouco lá. Amigo, amigão, salve Gal, manda salve para o meu irmão Diego Motoka. Diego Motoka. Dispara a Ellie parar de me convidar para jogar Valorante, tô voltando para o CS. G, 3, X, Diego Motoka aí, ó, um salve, viu, Diego? Ah, aqui, ó, o Viniboy, o Viniboy com 2i e Y, Viniboy, Viniboy, Viniboy com 2i e Y, que ele tá pegando o currículo aí de gente que tá precisando de emprego, na verdade ele tá indicando a empresa dele que tá passando vagas aí de emprego, né. Então, tá precisando de vagas de emprego aí, então, Viniboy, né, espero que dê tudo certo, né, qual a empresa? Ele falou que fala tudo pelo sussurro aí. Nossa, acabou as balas do Jax, porém, X, Y, Hippie. Caiu e não caiu pouco, velho. Mas, será que existe mundo? Eu não sei, né, eu não sei, o jogo tá pegado ainda, pelo menos em alguns momentos, os rounds, ó, bomba plantada. Olha aí, olha o pubis. Olha, 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 salve, Mel e a Bebe, fa, ri, af, do nada, aí caiu todo mundo, acabou. O time da Astralis ainda não conseguiu pontuar de TR, cara. Tudo bem com... Oito, vendo essa sua cara feia, TMJ. Tamo junto. Tá nascido, é. Mensagem enviada a doze e trinta e três. Uma dica pra quem é designer. Investam em design de PowerPoint. Dá muito dinheiro. Eu lucrei onze mil com PowerPoint. Abraço. Abraço, mano, esse negócio de design de PowerPoint é verdade, velho. Apresentações, velho. Na época lá da Samsung, eu via muita gente que usava design de PowerPoint, velho. Muito, tipo, uns template, né? Olha... Seis meses, pode. Tamo junto. Tamo junto. Gordula. Belém é nóis. Tamo junto. Um grande abraço para Belém. Botar aqui. еды, né? olis, velho. O Magisk, velho, olha a situação. Ele tá tentando, velho. Ele tá tentando. Ta ali, velho. Essa é a situação da Astralis no dia de hoje, velho. 14 a 7, virando 15 a 7, tentando guardar uma cara no lixo da trem, cara. Meu irmão, que abalante, velho. Ele vai perder essa arma, velho. Ao depois de muito tempo conseguir um emprego. E um emprego bom. O único problema é quando a policia entra aí, eu tenho que acender o foguete e sair correndo com as mochilas. Mas a grana é boa, pelo menos. Tamo junto. Caramba, velho. Zero visão de terra. Torça pra G2 o resto do jogo. Depois, torça pra Navi. Só uma experiência. Beijo na testa. Eu cansei de torcer pra Astralis, viu? Torcer mais pra Astralis não. Essa é uma coisa tão simples. GAL! 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 Cadê você? você eu tô aqui oi achei meu cabeçudinho salve praipanema RJ nosso olho glaive velho que isso aí a astralis até mesmo o plano do MIBR né velho a gente não tem eu tudo bem eu tô tudo bem você é o salvador do UCS porque assim como todo salvador você é misericordioso eu por favor tenha piedade de mim tiruban salve de adema este este pedido de desvane sua como música boa tarde meu amigo Elias aqui é Elias salve Elias esses dia parei e pensei como seu tempo é difícil é tem entretenimento por horas e horas sempre na mesma vive tentando trazer alegria para nós com certeza é um tempo difícil obrigado pessoa não amar ela não consegue fazer é duro grande gratidão a você obrigado velho tamo junto sorte que eu amo né ufa e tá aí ó vai explodindo a ser 43 astralis um g2 vac né sada né velho safada e cansada esse time aí da astralis velho sem maldade velho mas a esperança essa é a última que morre né estamos chegando aí que isso Amarok 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 Jack salvou ele sim tão junto aí e vambora velho aqui chegando aí aos finalmente de g2 já com oito pontos astralis só com 45 x4 vantagem aí é da agora no round pelo menos é da astralis estamos juntos cachorro e aí mas aqui não dá para saber ainda a postei 600 reais com a vitória da fúria hoje retorno tava alto eu nem salve o ban grande salvador hoje tem evento novo né hoje é os todos da da liga espanhola e salve salve e apostando meu dinheiro do almoço na astralis para aqueles comerciais de vitradez ok eu faço BH é demais BH é nós sério hoje eu a você financiar aí você 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 manda um abraço para os autênticos old players autênticos old players mais conhecido como placa placa não soma a gente lembra desse game lembro alguém o nosso Nico ainda desceu para B cara aqui a bala dando a vida né hashtag dando a vida a ousadia e covardia aí nesse 2x1 da G2 contra magisk olá ele matou 3 4 que isso é louca velho você é louco que ralde bonita né nossa senhora cara a astralis a astralis a astralis ainda tem a magia né velho você é louco velho nasceu gal obrigado obrigado tamo junto rox magisk segurou o amarok só que o Hunter caiu só aquele nó que que o Jack fez mano estou investindo bastante nas minhas minhas essa é muito bacana hoje vou jogar o novo Resident Evil que lançou iria ser muito legal você me dar uma força tá já play 3 kata com dois t kata play Twitch.tv barra kata play e agora tiraram a música tá vendo já foi guardar o Dupri na astralis não tem vida fácil velho salve não tá fácil para ninguém graduí em física fiz mestrado certo doutor doutor na Alemanha pós doutor ótica quântica curso para fazer F mas tá bom tem renda em novembro é mas não pensa que isso velho na tranquilite né na tranquilite cara aqui até o momento a astralis é que tá mamando velho porque né calma oito anos pois é pois é nosso devido se eles não conseguem mano g3 e x tá tá difícil não vai ficar fora na não olha salve salve manda um salve para o mito Rodrigo maozinha tamo junto Rodrigo o mãozinha um salve e até o momento estamos aí 1210 sobrou só o Nico 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 e aí a gente vê do que que será feito aí o rolê né do que que vai ser feito aí o rolê velho é isso aqui o aí no bombear velho essa aqui o aí o bubis talvez nossa saiu do Pua legal só suba 12 meses se eu tivesse comprado do jeito eu já teria 15 mil reais você me deve 14 vírgula oitocentos e vinte reais eu tô de mil oitocentos e vinte reais meu amigo x meu f um x dois o glaive retrou-se o round aí para o time das traves poder colocar janelas e portas na a minha que sai sair do aluguel e às vezes acho que foi a melhor opção mais vezes bate arrependimento não mas qual a dica você me daria cara que você a vida escolhas velho e que as escolhas elas foram feitas e que isso glaive três um salve a tribo de Viçosa mais um mês Gal Gal será mais um mês tamo junto tamo junto mas não tão junto um salve a Viçosa no Ceará 15 a 14 é Map Point para Astralis 3x5 virou 3x4 3x3 3x2 agora é só o Nico 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 e vamos para o terceiro mapa a cara vamos para o o terceiro mapa é só o Nico 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 sem tempo sem a sequela olê 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 sem tempo vai o gal 20 meses já que você nós mostra o quanto é importante servir ao próximo eu era tão pobre que a única coisa que eu tinha era dinheiro hoje eu ajudo muito mais obrigado por ser tão bom tinha esquecido do sub vi sua cabeça aqui da janela de casa em Manaus e lembrei te amo Gal salve pra Andressa linda salve Gal a Laura aqui sou o cara que fala do rotaracte rotar e queri bom dia Gal bom dia Gal 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 o Tiba é um gato e Mia em todo lugar Tiba Nia na sala Tiba Nia no quarto Tiba Nia na live Tiba Nia em todo lugar Tiba Nia em todo lugar te amo menor que 3 salve Gal Gal tenha um ótimo dia já tenha um ótimo dia G3 X X e voltamos G2 G2 salve Aproveitei pra não não disse até o momento eu não tinha falado não que isso Hunter já atropela o XY 4x4 sétimo round aí dos 30 possíveis jogados no tempo regulamentários olha aí a galhar nova aí do Nexa Gal Gal quando te chamam de cabençuda por inveja Sua cabeça é grande mesmo mas para que caiba nela toda a imensidão de sua beleza sim sou eu mesmo o conquistador de guardos Ué G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação se falou X conquistei Ué Cara Senhor Alexandre eu Borba eu já percebeu que quando C4 é jogada ao chão ela sempre cai virada para cima Então Gal pensa comigo Pensa comigo Dá para dizer a lei dos gatos e do pão com manteiga se aplica a C4 Cara Sim né sim Gal 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 Será que Jesus falava muita gíria Porque ele chamava o pessoal de irmão Salvei Salve irmão Bom Tamo junto velho Cara Aqui ainda vai ser mano uma pancada a G2 Precisa levar esse round? Não sei Mas a Astralis precisa Porque CT as vezes ó Não vai ter plant E aí o do Pri ó ó vai só agindo naturalmente ó agindo naturalmente Salve Gal Manda um salve pra Tchay na veia e pra Patrícia fofoqueira TMJ save vinda a pipi aqui Nossa ele jogou demais hein Que isso do Pri aí você jogou hein mano Salve Gal G3 Se falou X é capa Meu amigo Muito obrigado Aqui ué vai ter que ser um reteque duro Minha tristeza está grande Perdi dinheiro abrindo caixas Minha mensagem foi taxada Só me resta para ser feliz ver você banindo alguém G3 X X X Se disse X vai banir alguém TMJ Tamo junto Espero Que tenha te deixado feliz aí velho Salve Gal Gal Salve 10 meses já Obrigado por tudo Feta final Se não Haver Prorrogação Daqui não passa Tem 3 Vendo minha água e a ciber policia me taxou Tem com você liberar minha mercadoria por favor Tem não tem não tem não Tem não Gal Eu Caramba Caramba Os cara molotovam ali para ter a garantia de que a bomba vai ser plantada e a bomba é plantada Tá 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 Muito obrigado você e ao chat Tamo junto Admiro muito a pessoa que você é TMJ Muito obrigado Tamo junto velho Eu vou Eu vou Eu vou tentar acompanhar aqui E aí a gente fortalece Tamo junto Salve Gal Manda um salve para a galera de Pedro Leopoldo, Minas Gerais e para o meu amigo Som PMJ O Som, Pedro Leopoldo, o Minas Gerais Vocês são Os senhores estão aí Você pode contar como conhecer o nosso querido Gats O, o, o velho Vamps através do Michel velho Aí arrasta hein, um salve Manda salve para os meus filhos Pedro e Arthur estão aprendendo com a tribo Pedro e Arthur Tamo junto Pedro e Arthur um salve viu Ah vão tomar eco de novo Não sei aqui a gente tá naquela indecisão que é o momento de 12 a 7 A galera fala de gordo mas você nem é tão gordo Não Na verdade já foi mais Também já esteve mais magro Sim É só eu fiscalizador de guardos Ah não Vai tomando aí ó Não O chá te te xinga O chá te te humilha Mas não é mais tempo disso Essa cabeça é especial Você está convidado para entrar para o Kisman Você é um mutante escolhido Obrigado Sim, sou eu Charles Xavier Sabe Charles Mas não é qualquer Charles não velho O Charles Xavier Gal, Gal Um salve Estou errado O chá até cheio de mulas certo Certo E você é quem guia essas mulas correto Correto Então daria para dizer que você Os uou e os simples são iguais por um que todos rímulas Correto 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 Galviçal Oi Cinco meses aqui Mas acompanhando desde março do ano passado Tu é muito foda Já começou Trabalhando nem mais nem menos Trabalhando que sabe né Assistindo live e trabalhando Tá aí Obrigado pelo exemplo de vida e superação Estamos junto Que Deus continue a abençoar sua família Muito obrigado Te amo Tamo junto X X TMJ Tamo junto Amém Tamo junto Tamo junto Não tão junto Mas tamo junto É os guris do Grêmio aí Um salve Tamo indo O jogo é bom O jogo é quente O jogo é importante Salve Para o Ceará Salve Ceará Tamo indo Na calminha Na calminha Né? Salve Ceará Eu Ué 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 Sim sou eu O fotografo de Gordo Cara Que absurdo Né? Salve Gal Sou o teu fã Abraços do J De Keralux SP Orra J Tamo junto Viu Tamo junto J Fica com Deus Um abraço E vamo indo né? Na medida Webstrunda Obra Obra Um salve aí para o Obra Tamo junto 13x8 A Astralis vai ter que segurar esse round Tem um jogador a menos É 2x3 Cai agora o Gubis Cai também o Glaive 14x8 Parece Que em algumas localidades Tamo junto Nasceu e o filho é Gal Coração grande Não é Te amo Ué Vai acabar É muito 7 match points Né? O Hunter segurou Eu não sei velho Um salve Fito de cascavel Paraná O pão de milho velho Tamo junto Dez Cara ainda apagaram lá Tá lá até agora o Jax ó Deu muito ruim velho Deu muito Jax vai aparecer do nada Matou um É 4x2 E acabou Salve Gaules Aqui é da loja Capacetes para bicicletas Ceará Capacetes para bicicletas Ceará Entrando em contato Para dizer que não temos o tamanho Para essa cabeça que você fez o pedido Não pedi Não pedi Não pedi Não tem problema Não tem problema Mas não foi E acabou Acabou A Gemalek Comemora Muito Tchau 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 Tchau